Bom dia, bem-vindos ao Centro de Mídias, galerinha do primeiro ano. Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje nós vamos ter uma aula de matemática exclusiva e totalmente elaborada apenas para vocês aqui do Centro de Mídias. A aula vai ser conhecendo o calendário e nós vamos trabalhar com a habilidade EF01MA17, reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando necessário. Olha que legal! Até agora vocês não tiveram nenhuma aula aqui no Centro de Mídias sobre calendário, não é verdade? Então, hoje nós vamos ter. Olha que interessante! Vocês já conhecem o calendário, não conhecem? Já viram em algum lugar? Aí na casa de vocês, ou na escola, no celular. Então, hoje nós vamos falar e trabalhar com ele, tá bom? Aí na tela, vocês estão vendo um calendário. E aí, vocês já viram um calendário como esse? Onde vocês já viram um calendário como esse? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat? E aí, o que que tem nesse calendário? E vocês sabem dizer pra que que ele serve? Hein? Ai, eu tenho certeza que vocês sabem. A Procarol diz que lá na escola tem um calendário parecido com esse aí. A professora Josefa diz que no calendário a gente pode ver os meses do ano. E a Nicole, que está participando. E a professora Sônia comentando que está utilizando o calendário lá com os estudantes dela. Muito bem. E o Pietro respondeu pra Pro. Para ver a data. Muito bem. Os aniversários. Vocês estão de parabéns. Eu trouxe aqui, ó. Um calendário. Da professora Genô, tá gente? Ela pegou. Porque às vezes o calendário ele fica todo... Como se fosse um caderninho, assim. E aí ela separou e colocou aqui, ó. O calendário. E aí? O que que eu posso ver num calendário grande como esse? Vocês disseram. Posso saber os meses do ano. Posso saber os dias da semana. Que mais eu posso saber? Eu posso ver datas. Ó. O Manuel disse. Organizar tarefas. Dá pra ver os dias do mês. Dá pra saber quantos dias tem cada mês? Olha que informação legal, professora Maria. Ela trouxe. Dá pra saber as fases da lua. Os feriados. A Promarilha disse que dá pra contar. Olha só. Dá pra saber os aniversários das pessoas que a gente gosta. Não é verdade? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos olhar quais são os meses do ano. E onde que a gente localiza no calendário. Ó. Eu vou mostrar aqui na tela. Que daí dá pra gente destacar com a caneta. Tá? Olha só. Dá pra gente ver quais são os meses do ano nesse calendário? Dá? Não dá? Deixa eu pegar o preto. Pra me ajudar. A gente olha bem aqui em cima. A gente tem os meses janeiro e depois fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quantos meses tem no ano, galera? E aí? Olha lá, a professora Sônia disse. São 12 meses no nosso ano. Olha que legal. Então nosso ano sempre começa no mês de janeiro e termina no mês de dezembro. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vocês já sabem os meses do ano? Ou ainda estão aprendendo? Não tem problema se estiver aprendendo. Aí olha lá no calendário e pede ajuda pra saber quais são os meses do ano. Então temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso aí. Olha que legal. Também temos a informação do ano que nós estamos. Que ano que nós estamos? Vocês sabem me dizer? E aí? Que ano nós estamos? A Heloísa está aprendendo bastante sobre o calendário hoje, né, Heloísa? Muito bem. Olha lá. 2021. E essa informação, olha o oráculo mostrando pra gente onde fica. Lá em cima do calendário. Ou no calendário da professora Genô aqui, ó. Se vocês também olharem, vamos pedir pro oráculo dar um foco bem no mês. Bem aqui, ó. Tem o nome do mês e o ano. Pra gente ter essa referência. E por que que tem que ter o ano aqui? Vocês sabem? Por que que tem que ter o ano marcado no calendário? Tem que ter o ano. Porque a cada ano mudam assim os dias. Hoje, por exemplo, é dia 9 de março, terça-feira. Mas no ano que vem, pode ser que dia 9 de março, seja na quarta-feira ou na quinta-feira. Então, a gente sempre precisa colocar a referência do ano em que nós estamos no calendário. Tudo bem? Então, olha só. Olhando aqui, os 12 meses do ano no calendário. Vocês sabem me dizer que mês nós estamos? Vocês sabem me dizer que mês nós estamos? Aponta aí na telinha de vocês. Coloca o dedo em cima do mês que nós estamos. Se vocês fizerem certinho, eu acho que o oráculo acha também. E aí? Deixa eu ver. O Antônio disse que nós estamos em março. E aí? Será que nós estamos em março? Olha! O oráculo acertou. Olha aqui. Nós estamos no mês de março. Então, 2021 já teve o mês de janeiro, fevereiro. E agora nós estamos em março. E o próximo mês, depois do dia 31 de março, será abril. Isso aí, galera. Parabéns! Então, agora a gente vai olhar para o mês de março. Tá bom? Olha lá. Esse aí é o calendário do mês de março. E aí? Vocês conseguem identificar o dia de hoje nesse calendário? Conseguem? Coloca o dedinho aí em cima do dia de hoje no calendário. Conseguiram? É no dia 9. Então, olha só. Para eu identificar o dia 9, eu conto. Tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá bom? Dia 9 de março. Agora eu quero saber de vocês. O que significam essas letrinhas aqui, ó. Ó, no calendário. Será que vocês sabem me dizer o que significam essas letrinhas aí no calendário de março? E aí? Conta para a sua pró, o que vocês acham que são? Ah, muito bem. As prós estão dizendo aqui que os estudantes falaram que essas letrinhas aí em cima representam os dias da semana. E vocês sabem me dizer quais são os dias da semana? Conta aí. Fala aí para mim. Quais são os dias da semana? São sete dias da semana, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, quais são os dias da semana? Olha só, na professora Carol, ela tem uma música para cantar os dias da semana lá na escola. Posta depois, professora Carol, e me marca para eu poder conhecer essa música também, tá? Olha só, a gente vai começar pela letra D. Que dia da semana que começa com a letra D? Muito bem, pessoal. Domingo. Então, a gente tem domingo e depois do domingo vem que dia da semana? Segunda-feira, que começa com S. E depois da segunda-feira? Terça-feira, que é hoje, olha lá. Hoje, dia 9 de março. Abre só um pouquinho o oráculo, isso. Dia 9 de março, ó, é terça-feira, tá bom? Então, a gente tem domingo, segunda-feira, terça-feira. E esse Q aqui? Quarta-feira. Depois, outro Q. Quinta-feira. Aí vem um S de novo. Sexta-feira. E o último dia aqui é sábado. Sábado e domingo não tem feira no nome, tá? Então, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Tá bom? Então, pra falar bem rapidinho, às vezes a gente fala domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Tá bom? Tem alguns calendários que começam aqui já na segunda-feira. Mas alguns calendários começam no domingo, tá? E vocês sabem me dizer por que a cor do domingo é diferente? E olha aqui, a cor desses dias também está sendo diferente? Por que será que a cor do domingo é diferente nos calendários? O Miguel acertou, falou pra professora dele os dias da semana. A professora Neila disse que domingo é o primeiro dia da semana. E a propatrícia disse que porque é feriado. Pode ser algumas vezes, em alguns domingos, são feriado, né? Mas, geralmente, aos domingos, as pessoas não trabalham, não são considerados dias úteis, né? São dias de descanso, dia de descanso, o fim de semana, que a gente costuma dizer sábado e domingo, no nosso caso, né? Nas escolas. Sábado e domingo são os nossos dias de descanso, o fim de semana. Então, a gente destaca aí com uma cor diferente. E também, se tivesse algum dia que fosse feriado, né? Vou voltar aqui. Vamos ver se no calendário do ano tem algum dia destacado como feriado. Aqui na tela, não. Mas aqui, ó, no cartaz, a gente pode ver. Se eu pegar aqui no calendário de abril, ó, o oráculo vai mostrar pra gente. Vocês estão vendo que o dia 2 está vermelho e o dia 21 está vermelho. Isso, pra quem trabalha e vai muito na escola, é mais um diazinho de descanso. São feriados, tá bom? Daí, significa que nesse dia as pessoas geralmente descansam. Tem trabalhos que não descansam no feriado, mas tem trabalhos que descansam. Então, muito bem. A gente já viu aí que as letrinhas no calendário são os dias da semana, que a gente pode saber os meses do ano olhando no calendário. A gente já sabe por que o domingo tem uma cor diferente. E conseguimos até identificar o dia de hoje no calendário. E aí conseguimos identificar também que o dia 9 de março, hoje, é terça-feira. Porque ele está na coluna da terça-feira. Então, todos os números que estão abaixo da coluna de terça-feira, são os dias que são terça-feira em março. Dia 2, 9, 16, 23 e 30. E todas as terça-feiras, terça-feira, tem aula de matemática com a Projuliana no Centro de Mídias. Então, não vai dar para esquecer, tá? Muito bem. Olha só, e vocês sabem me dizer quantos dias tem o mês de março? Quantos dias tem o mês de março? Como que a gente identifica quantos dias tem o mês de março? E aí? 31 dias. E como que a gente identifica isso? 31 dias. Muito bem. É só a gente ver que o mês de março começa no dia 1 e vai até o dia 31. Aqui. Agora, tem alguns meses que tem 31 dias. Olha, a professora Sibeli deu a dica lá, que para saber a quantidade de dias do mês, a gente olha o último número lá da tabelinha do calendário do mês. Então, março tem 31. Vamos olhar esse calendário grande aqui. E me digam outro mês que tem, também tem 31 dias. E aí? Olha aqui no calendário, o oráculo vai mostrar para vocês. Que outro mês, só nesse pedacinho aí já dá para identificar. Algum outro mês que também tenha 31 dias. Oráculo, acho melhor você descer um pouquinho. Porque fica mais fácil. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. E aí, galera? Daqui, ó, vocês já estão respondendo. Agosto, maio, janeiro, maio. Olha, maio termina com 31. É que como não cabia, eles fizeram bem pequenininho aqui. Tá? Mas, o mês de julho, tá mais fácil de ver. Só que, olha só, o mês de junho tem 31 dias. E o mês de agosto também tem 31 dias, não é? Só que, olha só, o mês de julho acaba num sábado. E o mês de agosto acaba numa terça-feira. Tá vendo como é importante, pessoal, a gente colocar o ano e colocar o mês no calendário? Para facilitar essa nossa organização aí. Muito bem, vocês estão de parabéns. Depois, em casa, eu quero que vocês descubram. Os meses que tem, todos os meses, quais tem 31 dias, quais tem 30 dias. E qual é o mês que só tem 28 dias. Fica de tarefa, desafio para vocês descobrirem aí em casa, tá? Vamos dar uma continuidade aqui agora. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos registrar no caderno a data de hoje que nós já registramos? A gente já conversou sobre isso, agora a gente vai registrar, tá bom? Então, eu vou identificar aqui a data de hoje nesse calendário aqui ao lado. Hoje é dia 9 de março. Então, vou escrever aqui no meu caderno. 9 de março. E eu tenho que escrever o ano para a pessoa ter bastante referência. De 2021. Que dia da semana é hoje, pessoal? Olha aqui. Olha o dia da semana. É o T de terça-feira. Então, vocês vão escrever aí no seu caderno. Terça-feira. Ó. Eu vou escrever aqui e depois vocês podem copiar. Para quem ainda não sabe escrever os dias da semana. Terça-feira. E olha que pergunta legal. Quantos dias tem o mês de março? E aí, Samuel? Você está participando? Quantos dias tem o mês de março? A gente já falou isso. E o oráculo já deu a dica para vocês, ó. 31 dias, galera. Muito bem. 31 dias. Muito bem. Vamos ver se tem mais pergunta? Olha só. Qual dia do mês será o último sábado de março? Vamos olhar aqui na coluna do sábado, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Essa coluna aqui, ó. Qual dia do mês será o último sábado de março? O último, pessoal? Ó. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o último. Que dia que é? 27, pessoal. Muito bem. E quantos domingos nós temos nesse mês? Olha só. Vamos aqui na coluna do domingo. Vamos contar quantos domingos a gente vai ter. Nós vamos ter o dia 7. Já tivemos 14, 21 e 28. 1, 2, 3, 4. 4 domingos. Muito bem, galera. Vocês estão indo muito bem explorando o calendário. Eu adorei a aula de hoje para a gente explorar bastante o calendário. E dá para vocês fazerem muito mais coisa explorando o calendário aí na sua casa. Procura o mês do seu aniversário. Procura o mês que as aulas começaram. Conta aí os dias que vocês vão ter aula de matemática ou história ou educação física. Bom, vocês que sabem, tá bom? Tem várias coisas para fazer com o calendário.